Oi, meninas, tudo bom? Eu não acredito nisso, gente, que difícil de focar que tá chegando ao fim, gente. Graças a Deus! Não, super queria continuar fazendo. Mentira, queria mesmo. Vocês sabem que eu adoro. Ah, eu tô chateada. É óbvio que eu tô. Óbvio. Muito triste, né, de encerrar mais uma temporada do programa, que é um sucesso, né? Primeira blogueira de programa, tá? Agora, com certeza, muitas outras vão vir, né, depois desse sucesso. Que, nossa, essa temporada foi um ícone, né? Foi um sucesso, meninas. E meninos também, tuto pom. Tá chegando ao fim. Por isso que eu vou pedir muito pra vocês deixarem o like de vocês, compartilhar, comentar e pedir principalmente pro Multishow. Mais de que isso de focar, gente, porque foi dureza, hein? Dureza depois de uma demissão. As pessoas que vão fazer programa agora aqui no Multishow, Elas vão passar por mim, né? Que agora eu sou quase um boninho pra eles. Sou, tipo, a boninha. Porque eu levei credibilidade, gente. Fiz grandes entrevistas no Multishow. E essa temporada não foi diferente. A minha entrevista com o Ted, nosso relacionamento, que ele nem sabia. A Samira, a Edu, Fih, tuto pom. Gente, foi muito bom. Foi muito gratificante entrevistar. E os BBBs, dê espaço pra blogueiras que hoje em dia eu vou te falar que é meio flop, entendeu? Foi muito boa essa ideia que o Multishow teve. Eles me chamaram, me pediram desculpas e beijaram meus pés. E hoje eles sabem da potência que eu sou. E tuto pom. E é lógico, gente, que no programa de hoje eu resolvi chamar a MC Rebeca porque ela fez um assunto muito brasileiro, que muito brasileiro acompanha Multishow, né? Agora, lógico, comigo tem muito mais americano. O brasileiro gosta muito de funk. Então, chamei a MC Rebeca pra esse assunto bem brasileirado. Principalmente porque as cantoras de funk estão brigando muito, gente. Eu tô super preocupada. E vocês sabem que quando eu tô preocupada, eu quero falar. Eu quero fofogar. Por isso... Oi, MC Rebeca! Tudo bom? Tudo. Tá bem mesmo, Rebeca, que eu tô vendo aí que você fez rino. Não, não fiz rino, fiz alectomia. Ah, mas é tipo rino. Não, então, a rino é mais agressiva. Quebra, deixa o olho roxo. Essa aqui só tira a abinha do nariz. Então é prima da rino. Não, perguntei mesmo, na verdade, se você tá bem, né? Porque você que é uma blogueira e funkeira, né? Porque se fez nariz é blogueira. Quando é blogueira, é feijariz. Quase isso, né? A gente é tudo, né? Então, como você é do funk, né? Você tá vendo que tá acompanhando, né? Que tem saído muita treta, né? Com as funkeiras. Você também é do meio da treta? Eu não, eu sou neutra. Eu não sou de ficar brigando, não. Mas você sabe que você vai chegar uma hora que vai brigar, né? É, sim. Uma hora tá brigando. Pra bombar ainda mais, tem que brigar. Sabe que a briga rende muito. Que isso? Não tem, não. Tem que brigar, não. Tem que todo mundo ser amigo. Todo mundo, no mesmo meio, tem que ser amigo. E um ajudar o outro. Quanto mais pessoas ajudarem, mais o movimento fica maior. Ah, e esse é o problema, Rebeca? Não pode. Porque aí se não achar que todo mundo é igual a gente, pode ser igual a gente, sabe? Aí a gente vai acabar perdendo um pouco. Ah, mas tem espaço pra todo mundo. O mercado é muito grande. Você pretende tirar o MC do nome? Não, todo mundo me pergunta isso. Muita gente não leva fé no MC, sabe? Só porque tem o MC ali na frente. Não pretendo tirar, não. É por conta do Insta, porque já tem uma Rebeca já, por isso que você não quer tirar? Não, é porque eu gosto. Eu acho que complementa meu nome. Eu acho que a Rebeca é muito sem graça. Eu acho que MC Rebeca fica um, tipo, caraca, MC. É, muito tempo de carreira até. Até passou um pouquinho da hora de você tirar. Geralmente as pessoas tiram mais rápido o MC. Exatamente. Quando vira, né? Quando fica famoso, que aí logo tira logo o MC. Vem cá, você participou de reality show também, né? Aham. Eu também participei. Já? Qual? Big Brother, tu não viu? Só que eu só fiquei três horas lá, lá dentro. Ah, e como é que foi a experiência? Ah, e foi uma experiência, assim, incrível. Incrível. Você não recebeu essa conta, né? Lá é muito diferente do meu reality, né? Porque é 24 horas por dia, né, lá. O seu é editado. E foi bom? Foi. Foi uma experiência, assim, muito incrível que eu trouxe pra minha vida. Fiz amizades também. Tive discussões também, porque o povo é meio desorganizado, né? Foi assim, foi muito legal. Eu só fiquei cinco dias, eu não fiquei muito tempo, por conta da agenda de show. Ah, então você não ficou famosa por conta do reality, né? Não. Foi por causa da música cair de boca. Você não pretende não mudar seu gênero musical? Eu tava me preparando, né? Pro final do ano, que eu vou lançar um álbum e um disco, né? No caso. E aí, eu quero cantar tudo. Sempre foi meu sonho em cantar, tipo, outros ritmos, mais românticos, né? Porque eu sou mais da pitaria, todo mundo me vincula a isso. E aí, eu quero cantar, tipo, trap funk, hip hop, funkão, funk mais lento, funk melody. E aí, eu quero fazer essas misturas no meu álbum. Quem é uma influência, assim, pra você? Então, eu escuto muito internacional. Hip hop internacional. Gosto de Diana, gosto da Normani, gosto da Beyoncé. Elas são as minhas referências, assim... Mas a Beyoncé também é tagadinha, né? Elas não são mais famosas. Desculpa, mas... Mas elas deixaram o legado em elas aqui, né? Eu acho. Elas deixaram o legado delas aqui. E elas são mulheres pretas. Então, é muito orgulho, assim, sabe? Ter elas como inspiração. E a Normani, que tá chegando também agora. Da minha idade também. Já as nacionais são Válezia Puposuda, Ludmila, Anitta, a galera que veio do fã. Você tem vantos anos? De sempre? Eu tenho vinte e dois. Nossa, vinte e dois? Cara, eu acabei de fazer. Fiz esse mês em junho, cinco de junho. Sou geminiana. Nossa, você tá acabada, Rebeca. Tô, nossa. Então, o nariz não adiantou. Nossa, tá acabada, gente. Ô, blogueirinha, todo mundo fala que eu se pareço com você, sabia? De cabelão, né? Também já falaram, eu sou jovem. De cabelão, você parece muito comigo. Todas as minhas fotos, fala. Tá aparecendo a blogueirinha. Tá igual a blogueirinha. Toda vez que comentam isso nas minhas fotos, eu comento de volta. Gente, mas eu sou jovem, eu sou nova. É que tem muita experiência de idade pra gente, né? O quê? Você tem quantos anos? Quinze. Quinze? Quinze? Tá mentindo. Você tá mentindo. Por que não? Não tem cara de cabelinhos, não? Não. Tem cara de ter vinte e quatro. Nada. Tenho quinze anos ainda. Porque eu vou fazer uma festa de quinze anos. Inclusive, se você quiser ir na minha festa, eu tenho outro convite, tá? Tá, eu posso cantar na sua festa, se você quiser. Eu vou querer, já que você falou. O blogue vai ficar gravado, ó. Depois você vai ficar mega famosa, tá? E aí eu vou cobrar pra você. Depois você vai ficar com o indireto, tá? Eu não tenho tempo. A gente arruma um tempo. Você sabe, né, gente? Que depois desse programa, você vai ficar mundial, né? Ai, eu tô nojenta. Ai, eu vou ter um programa também aqui no Multishow. Como assim? Vou ter um programa também, igual você. Será que foi por isso, então, gente? Que eles não renovaram? Eu não sei. Ai, eu já não sei. Ai, eles quiseram substituir. A gente já é parecida, né? É, deve ser. Você deve ter cobrado dez centavos, né? Porque eu cobro cinquenta mil por programa, sabia? Que isso? Tá rica, então, né? Ai, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu tô. A festa de 15 anos já tá garantida, né? Tá garantida. Só tô esperando a pandemia passar. Assim, por mim... Foi parceria? Ou você vai pagar? É tudo parceria. É tudo parceria. Eu sou blogueira. Me conta uma coisinha, que agora tem um assunto sério, né? Me fala como que foi participar do Clipe Combate. Como que chegou o convite até você? Então, a Anitta me colocou no grupo. Eu, ela, Luísa e Lesha. Você já conhecia ela antes? Como é que era a relação? Então, a Anitta já tinha... Tinha tido uma briga com a minha empresária, né? E aí, a gente não tinha contatos. Uma briga? E aí, ela... Isso, é. Você não ficou sabendo dessa treta, não? Não, já fiquei sabendo já. Mas é sempre bom reforçar. Tem gente que não sabe, entendeu? E aí, tipo... Elas fizeram as pazes. E aí, a Anitta me mandou uma mensagem. Que queria muito me conhecer. Que era muito minha fã. Falei, ah, gente. Peraí, né? Peguei agora. Ela tá falando que é minha fã. Eu que sou fã dela. E aí, eu conheci ela no aniversário dela. E aí, ela ficou falando um monte de coisa pra mim. Sabe quando você fala... A pessoa fala um monte de coisa te elogiando e você não acredita que ela tá falando pra você? E aí, eu fiquei assim. Eu não consegui falar nada. Eu não consegui falar nem os parabéns. Eu tava de folga num dia. Que aí, ela teve show aqui no Rio. Porque ela tava fazendo muito show internacional. E aí, eu nunca tinha ido no show dela. E aí, eu chamei ela no Instagram e perguntei se eu podia ir no show dela. E ela deixou. E eu fui com a família dela. E eu só lá. Eu só de estranha, né? Aí, depois desse show, o povo achou que eu já tava ficando com a Anitta, né? Isso, me passa uma pergunta, inclusive. Se vocês já se pegaram. E a... A gente vai chegar lá. E aí, todo mundo começou a... A especular que a gente tava tendo um affair, não sei o quê. Sendo que não. Eu só fui no show dela porque eu era muito fã dela. E depois disso, a gente teve contatos. Ela foi e colocou a gente no grupo. Falou assim, gente, tem uma música aqui. Jogou a música. Você vai cantar isso. Você vai fazer isso. Já veio que a ideia é pronta. E aí, eu só topei. Oportunidade, eu não jogo fora. Eu sempre falo assim. Tem que ter vontade. Eu tenho uma filha, né? Minha filha tem três anos. Então, tipo, tem que ser que depende... Ai, eu também tinha uma filha. Cadê ela? Ai, eu joguei fora. Que isso? Você joga, você fora. Se sua filha tem três anos, você provavelmente... Provavelmente não. Tenho certeza. Que você foi mãe na época que as blogueiras estavam todas sendo mãos, né? Porque tava super na mola. Era super tendência. Só que aí, agora não é mais tendência. E minha filha começou a encher um pouco o meu saco. Aí, eu emancipei ela e ela foi embora. Que isso? Emancipei ela com um ano e meio, acredita? Loucura, né? Não, mas filha não tem como devolver. A minha tinha porque ela era uma boneca, entendeu? Papai e mãe. Ah, tá. A minha, no caso, eu parei mesmo. Dói muito, parei? Dói. É uma dor surreal. Mas depois, quando sai, é ótimo, é mara. Você pode andar. Você foi de cesar ou foi normal? Foi normal. E aí, você fez muita força. Assim que a criança sai, a barriga murcha... Murcha. Fiz muita força. Até caguei na mesa de coisa. Por que você não fez parto anal? Porque a criança sai pela vagina. Gente, essa é muito mais fácil. É porque no Brasil, eu acho que ainda não... É porque a força pra sair a criança é a força de fazer cocô, né? E aí, eu fiz umas duas vezes. O cara lá, o enfermeiro, foi lá me limpar. E foi mara. Depois que saiu, foi tudo doido. Já tava andando e tal. Fala uma coisa, a Rebella. A Anitta também é uma boa patroa. É, ela é. Vocês nunca brigaram, não? A gente nunca brigou. A gente sempre conversa. Eu sempre mostro minhas músicas pra ela. Ela, como já tá em tempo de carreira, tipo, bastante tempo. Então, ela já tem bastante experiência. Assim, no Clique Combate, ela foi super atenciosa. Ela deu assistência pra todas nós. Perguntou se tudo tava ok, se a roupa tava boa, se o cabelo tava bom. E, enfim... Olha, eu não sei se você lembra, né? Mas no dia do Clique, eu tava lá. Que eu apresentei vocês. No dia do show, né? Uhum. A gente... Clique tint é esse. Clique tint é esse aí. Deixa eu ver. Ah, é uma... Não é da Boca Rosa, não. Ah, tá. Pensei que... Nossa, eu já ia até dar um berra aqui já, tá? Ah, vem cá. Qual o seu problema com a Boca Rosa? Vocês brigaram, né? Eu e a Boca Rosa, a gente brigou. Você já brigou com a Boca Rosa? Não, eu amo Bianca, inclusive. Eu amo. Beijo, Bianca. Pode mandar os produtos de móveis pra gente, tá? Que a gente aceita. Ela não te mandou ainda? Não. Ela te mandou? Ela mandou, ela é desesperada, né? Pra vender. Mas me fala no ponto que você falou que já pegou a Anitta. Então, quando que eu fiquei a primeira vez com a Anitta? Nem lembro. Acho que foi numa resenha na casa dela. E aí a gente se deu um beijo. Foi só isso. Foi só um beijo. Não teve mão na teta, mão na bunda, nada? Não teve. Foi um bagulho meio, tipo... Bem rápido. Sabe quando você tá olhando pra pessoa e não olha a pessoa que te beija? Foi mais ou menos assim. Não, você fez isso. Não sei. Tá muito mal contada. Nunca aconteceu isso com você? De olhar pra pessoa do nada? Não. Eu já. Eu faço isso direto na balada. Eu amo fazer isso. Agora, conta aqui pra gente. Tu não tá querendo saber? Se a Anitta pagou vocês pra fazer um clipe. Então... Não. É, já eu imaginava, já. É sempre assim. Eu acho ela muito curta. A gente fez a festa e a gente pagou com o dinheiro da festa. Ah, mas era pra pagar vocês, né? Eu acho que tinha que pagar. Você cantou. Não. Só de ter feito um feed com ela foi... Nem precisa de pagamento. Precisa sim. Eu vou falar pra Anitta que precisa. Ela tem que pagar sim. Ainda mais ela como patroa. Ela tem que pagar os funcionários sim. Mas foi uma parceria. Foi um passo muito importante pra minha carreira. Ter feito um feed com ela. Palestra com a Luísa. E foi uma soma muito grandiosa pra mim. Eu acho que... Dinheiro eu acho que não ia comprar isso. Rebeca. Agora a gente vai pra um quadro aqui do canal. Que é super famoso, tá bom? Que são os assuntos que bombaram no Twitter pela semana. Você vai dar sua opinião sobre esses assuntos, tá? Porque você mesmo já falou que não é uma pessoa muito polêmica, né? Da conclusão. E tem que ser, né? Nesse ramo não adianta que tem que ser, tá? Vamos lá. A cantora Ana Gabriela foi um dos Trending Tops por conta do lançamento de X. Um single que fala sobre as mulheres que já passaram a vida dela. Você já passou pela vida da Ana Gabriela? Ou já ouviu falar dela? Ana Gabriela? Uhum. Aquela do programa? Deve ser. É apresentadora ela? É ela mesmo, ela mesmo. Que mara, Ana. Eu nunca passei. Inclusive, eu queria muito ser entrevistada por ela. Deve ser mara. Você já foi? Não, nunca fui, não. Mas é porque ela também não curte muito a minha vibe. Porque eu também tenho o próprio programa, né? Eu faço hoje em dia a mesma coisa que ela já fez um dia. Só que eu sou muito mais atual, né? Então as pessoas querem muito me consumir. Ah, tá. Entendi. Você vai falar que você tá rindo. Você vai falar que você não segue minhas dicas? Não. Como assim? Nossa, você tá muito fora de moda. Mas qual dica que você dá, blogueirinha? Assim? Porque você tem outras dicas de bem. Eu dou dicas de vida. Me segue só pra você ver. Eu te sigo. E não me acompanha? Então, eu acompanho, mas eu só vejo algumas coisas assim, entendeu? Só vê as fofocas, né? No caso. Aham, que eu sou fofoqueira. Então, Rebeca, continuando. Esses dias, o JN Bombo, tá? O Jornal Nacional. É o jornal da minha firma. Não sei se você sabe disso, né? Não, eu não sabia. Agora a gente vai ser colegas de trabalho, porém, eu vou estar na geladeira, né? Porque você, enfim, provavelmente vai ficar no meu lugar. Eu vou estar bombando. E aí, o que acontece? O nome do Bonner também ficou nos tweets, né? Ficou nos teteis. Você faria o Bonner? Se eu faria o Bonner? É. Não. E por quê? Ai, porque eu não sei. Não gosto de voz madura? Gosto. Inclusive, já fiquei com vários homens maduros. Mais velhos que eu. Mais de 60? Não, menos. Calma aí, né? A Fátima, você faria? Não, também. E o namorado da Fátima? Também não. Ué, ele é jovem. Mas não faz meu tipo também. Você é chatinha, né? Não fica com ninguém. Você... Por isso que eu tô sozinha. Cara, eu só fico com gente feia. Por isso que você tá sempre sozinha, né? Não mostra também só assim. Sabe o feio? Eu não mostro na mídia. Só quando a personalidade da mídia eu mostro, sabe? Agora a gente vai pra um novo quadro, tá? Do programa, que é o que você prefere? Você prefere nunca mais ter filhos ou ter cinco filhos? Nunca mais ter filhos. Cinco é muita coisa. Que isso, Rebeca? Nossa. Eu já tenho uma. Ah, não. Você já tem uma. Vai ficar seis filhinhos. Não, Deus me livre. O que você prefere? Nunca mais cantar funk ou só cantar funk? Só cantar funk. Nunca mais fazer fit com a Anitta ou virar uma dupla sertaneja com a Anitta? Nunca mais fazer fit com a Anitta. Ela é chata, né? Acabou de confessar tudo. Você acabou de confessar o que eu queria ouvir. Ela é muito chata. Você não é a primeira pessoa que vem reclamando aqui no programa, não. Não, né? Não é só por isso, não. É porque ela já tem a carreira dela e eu já tenho a minha. Não faz sentido a gente ter uma dupla sertaneja. O que você prefere? Pegar a Anitta ou pegar a Lasha? Pegar a Anitta. A Anitta mais bonita que a Lasha, né? Não, é porque a Lasha é muito, muito, muito casada. Você acredita nesse casamento? Eu acho muito estranho. Acredito. Acredito. Nunca me dê um beijo. Quase não postam fotos, sabe? Mas eu acho que não precisa postar pra dizer que tá junto, tá amando. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Rebeca, ela não. Rebeca. Aí você gosta mais contatos, né, blogueirinha? Tem que mostrar, gente, que tá namorando. Qual é a graça de namorar se não mostrar? Você prefere nunca mais ficar com mulher ou nunca mais ficar com homem? Nunca mais ficar com homem. Por quê? Porque mulher entende a mulher, mulher respeita, mulher sabe suas limitações. Mulher é tudo, né? Você já teve relacionamento com mulher? Já. Quatro anos. Quatro anos? Casada. Morei junto. Gente, é muita coisa. Já vivi tudo, blogueirinha. E foi bom o relacionamento? Foi, foi bom. E aí eu tive minha filha. Mas assim, eu brinquei, né? E aí eu engravidei de outro boy. Ah, tá. Foi depois dela. A filhinha. Foi durante o relacionamento. Só que aí a gente terminou e aí eu me envolvi com outra pessoa. Eu engravidei e voltei com Kinder Ovo na barriga. Vamos agora pro quadro Funkeira Acessível. Que é o seguinte. Eu vou ler comentário das pessoas dos seus fãs, tá? Vamos aproveitar que seu clipe com o Gabi tá bem quentinho. Então eu vou ler alguns comentários de lá. Você viu o clipe? Não. Você não me acompanha? Por que que eu vou te acompanhar? Claro que eu te acompanho, blogueirinha. Você falou isso que eu me acompanha. Põe replay aqui que ela falou que eu não me acompanha, tá? Você falou isso. Vamos lá. Lucas Mateu. Eu não sei por que que cortou o S do nome. Lucas Mateu. Rebeca, tem o nome dos seus fãs, mano. Seus fãs não tem nome? Só com base? Tem. Central Rebeca. Não, Rebeca. Isso aí não é nome de fã, não. É nome de fã-clube, não é não? Não, ó. Por exemplo, os fãs da Anitta são os Aniters. Os fãs da... Tá, da Leste eu não sei. Os fãs da Valesca Popozuda são os Popofans. Os meus fãs da época que eu era blogueirinha de merda, era merdinhas. Entendeu? E por aí vai. Não sei. Ai, queria então você... Os Rebeckers. Pode ser sua palavra. Ai, adorei. Rebeckers. Mas ficou chique, né? Nossa, pode até ser um nome quando você tirar o MC, que isso é óbvio que vai acontecer. Você falar que não. Mas é lógico que vai acontecer. Não dou três dias pra isso acontecer. Seu nome, inclusive, pode ser Rebeckers. Olha que lindo que fica. Rebeckers. Pronto, falei e comentou. Rihanna, que saudades eu tava de você. Obrigado. Obrigada. Ele falou pra mim, ele falou pra você não, tá? Ah, tá. Mas é isso que você faz pra mim. É que dizem que eu pareço muito com a Rihanna e eu não gosto, que eu achava muito feia. Nem a base que ela tem ajuda a cara dela. Eu tenho a base dela. E a Mara é a base dela. Eu gosto. Ai, eu acho horrível. Boca Rosa ou Fenty Beauty? Escolhe. Ah, não. Não sei. Escolhe você. Eu acho que você vai escolher a Boca Rosa, tem certeza. Claro que não, Fenty Beauty. Não tem no Brasil. Carlos Dense. Só eu que achei essas coisas meio zebra no clipe bem Ariana Grande. KKK. Mas amei o clipe deusa. Zebra. Porque tinha muitas vistas, né? Você meio que se incomoda, né? Eu tô reparando que você se incomoda de ser comparada com a Rihanna. Não. Não me incomoda nem um pouco. Eu acho incrível. Inclusive, eu pego referências dessas artistas internacionais mesmo. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Pega referência da gente artista, né? Com certeza. Porque se o povo... Às vezes o que você tá passando na boca, eu vou pegar referência e vou colocar no clipe. Pois é. Mas esse é o trabalho da blogueira, principalmente. Ana Vitória, dois horas atrás. Melhor que Luísa Sonza, ela comentou. Ai, as pessoas querem ficar criando rivalidade feminina, gente. Impressionante, né, blogueirinha? Eu não sou assim, não. Até porque eu nem acho que você é melhor que a Luísa. Tá? Então não vem falar uma coisa que você não sabe falando que eu quero criar rivalidade porque eu nem te acho melhor que a Luísa, tá? Vamos lá, Rebeca. A Rafa, ela comentou. Nossa, se eu tinha uma parte de mim que era hétero ainda, morreu por causa da Rebeca. Eu recebo muitos comentários assim, né? Dos meus clipes, das minhas coisas. E etc. Você ficar atentando a pessoa é uma estratégia de marketing? Cara, não. É porque muita menina vem falar que, tipo, pega mulher e acha que só porque ela pega aí eu vou querer ficar com ela. Tipo, e muitas das vezes ela só quer beijar só pra falar assim, ah, peguei a minha Cébeca. Só que, tipo, eu não gosto disso. Eu gosto de conhecer a pessoa, de conversar antes de dar beijo a alguma coisa, entendeu? Eu já não. Eu prefiro beijar primeiro. Às vezes eu prefiro dar antes de conhecer a pessoa pra saber se eu levo adiante ou não. Que isso? É, é o meu jeitinho de ser. Eu sou assim. Rebeca, a gente já tá chegando no final, tá? Ai, não. Gente, estamos chegando no final, o meu último programa aqui, Rebeca. Agora você vai tomar meu lugar, né? Sabe? Aham. Agora eu tenho um programa pra chamar de meu. Pra você tomar meu lugar, sabe? Enfim. Eu deixei as perguntas mais picantes pra você ficar mais à vontade, pelo menos no final, tá, Rebeca? Vamos lá, hein? Vê lá, hein? Como você tem tirado a carência durante a quarentena? Sexo virtual. Você já fez? Nunca fiz. Nunca fiz. É mara. Ah, tem que fazer. Então você tá se relacionando com alguém? Aham. Me fala, é menino ou menina? Menina. Aí você bota assim a câmera e fica sensualizando. É uma menina da mídia? Não, ela é anônima. Ai, para, Rebeca. Ai, que saco. Eu amo. Cara, não tem problema. Não tem fofoca. Ninguém vai saber da vida dela. Ninguém vai saber da minha vida. E é isso. Então, mas você prefere então mais menina que menina, pelo que eu tô vendo, né? Cara, eu tento dar oportunidade pra homem, mas homem só vacila. Tem que proar. Ah, né, Rebeca? Homem é assim mesmo. Ah, homem não é assim não. Tem que aprender. Uma hora tem que aprender. Ó, outra pergunta. Quem você levaria pro cantinho hoje? Quem eu levaria pro cantinho hoje? Pro cantinho. Pode ter várias opções. Rebeca, quer dizer então que você quer levar várias pessoas e você quer fazer uma suruba, né? Aham. Eu amo fazer suruba. Em Noronha, principalmente? Eu nunca fui pra Noronha, mas eu faria muito uma suruba. Nossa, você tem que ir pra Noronha. Nossa, você não vai querer mais roubar. Na gravação do clipe, te levar pro cantinho, rolou algum clima? Não, porque assim, a menina que participou do clipe, te levar pro cantinho, ela já era minha bailarina. E aí eu nunca tinha visto nenhum casal lésbico negro. E aí eu escolhi ela pra fazer o clipe comigo. E ficou lindo, ficou perfeito. Ficou muito conceitual. Os looks que eu usei. Aí ficou lindo o clipe. É com ela que você tá conversando? Não. Ela apenas trabalha comigo. A gente não tem envolvimento. Todo mundo acha isso, né? Quando um artista, ele vai fazer algum trabalho com alguém e ele tá pegando. Teve uma vez que eu, não sei se você sabe, eu sou atriz, né? E eu fiz novela com o Caio, o Castro, sabe? E todo mundo que tava comentando. E o problema que foi bem na época que ele tava com a Grazi. Eu tava super sem graça. Tadinha da Grazi. Você então me dá uma dica aí de webnamoro. Então, eu baixo muito o aplicativo pra poder conhecer pessoas novas, né? E eu uso o meu perfil mesmo. Muitas das vezes as pessoas não acreditam que sou eu mesma. É mara. Desespero, Rebeca. Que isso? Você desespera? Ué, desespero nada. Eu quero conhecer pessoas novas. Aí você tem que você escolher. Mara. Fica de que signo? Gêmeos. Ai, gêmeos. Menino tem essa coisa, né? De querer ficar falando com todo mundo. Já mandou nude pra algum famoso ou famosa? Nude? Nude, não. Não gosta do seu corpo, né? Gosto, mas é porque eu acho que eu tenho medo de vazar, sei lá. Não vaza não. Fica tranquila. Geralmente, na hora H, você faz ao vivo ou você manda vídeo? Vídeo não, né? Porque você já falou que não manda nude. Então, você não deve mandar vídeo, né? Vídeo chamada? Faço vídeo chamada. Tipo, no Instagram. Você tem como saber se a pessoa tá gravando tela, entendeu? Ah, então você prefere fazer pelo Instagram. Nem é pelo WhatsApp. É pelo Instagram. É, porque aí não tem... É, não fica salvo, entendeu? Porque se a pessoa gravar, você já a mesma hora joga o celular longe. Deus me livre, tem pavor. Já vazou algum nude seu? Não, ainda não vazou. Até porque eu me privo muito porque eu quero fazer revista sensual. Vou te mostrar uma coisa, olha só. Você quer tirar assim? Não, pra você ver, ó. Como eu quero fazer revista, olha essa perna. Só tem que depilar a perna, né? Eu sou vegana, não posso. Ah, tá. Tudo bom? Da onde que veio tudo bom? Então, é por conta do meu... Do meu sotaque americano. Você fala inglês? Vamos falar inglês, então. Tá, vou te fazer essa última pergunta. You, us, you, us, um live, is... O que é? Eu tô falando. Nada que você falou. Claro que entendeu. Todo mundo entendeu. Vou fazer outra. É, you, kid, is public. Ai, dance também. Você não vai entender mesmo? Tá. Rebeca, tá chegando ao fim nosso programa. Ai. Ai, que pena. Agora eu vou ter o meu. Mas é assim, né? Sempre sai a mais bonita pra dar a vez pra outra. Aham. A gente é super parecida, inclusive. Pois é. O que dizer? Se eu soubesse, tinha vindo com o meu cabelo preto. Eu tô muito triste, na verdade, né? Eu não queria que fosse o último, não. Também não. Foi uma hora. Adorei participar. Foi uma hora de participar, na verdade. É que o Multishow não paga bem, sabe? É que eu assinei... Você assinou o contrato? Ainda vou assinar. Não assina, Rebeca. Não assina. Eu juro pra você. Não assina. Você vai se arrepender muito. Você vai se arrepender muito, não. Então, Rebeca, não assina. É só isso que eu tenho pra te falar, tá? Beijo, amiga! Tchau! Beijo e tchau!